O que é o Associação Civil? Vou fazer um pequeno enquadramento e depois centrar numa questão meramente local. E até porque as questões locais foram aqui já refinanciadas. E se calhar uma escala mais pequena, a escala de freguesia. Isto porquê? Os autárquicos de freguesia, não obstante não terem nenhuma preparação especial em proteção civil, tem que criar da imaginação nos momentos que os desastres dos eventos ocorrem. E, portanto, tem duas situações. Tem que improvisar. Se calhar não com as melhores práticas. Tem que resolver o problema. Se calhar não da mesma maneira, mas conseguem-no resolver. E, pronto, depois, no fim, também tem que arrebatar com as consequências políticas para o bem e para o mal, digamos, das suas decisões. Isto porquê? Porque, de facto, o organismo do Estado que está mais próximo das populações é a freguesia. Objetivamente, toda a gente sabe quase, entre as mesmas pequenas, grandes freguesias de cidade, quem é o Presidente da Junta, conhece-lhe o e-mail dele, o número de telemóvel e onde é que vive. Portanto, é seguramente a primeira porta numa situação de inundação temporal, o que seja, é seguramente a primeira pessoa a que vão bater à porta. Mas, de pressa, vão à Casa do Presidente da Junta e, por isso, corvo, naturalmente, ligarão para quem direto. Pelo 112. Porque essa é uma decisão, digamos, automática. Por isto, de facto, nós sabemos que as catástrofes têm consequências económicas, sociais, ambientais, custam vidas, destroem bens e custam bilhões e bilhões de dólares por ano. Um novo estante nem sequer conseguimos quantificar quanto é que custa a vida. Não entram nessas contas. Não é quantificável. E, portanto, nós só se lembramos do problema quando ele acontece. Como diz o povo, é que a gente celebra Santa Barra. E metemos as mãos na cabeça. De facto, agora, com o novo quadro para a redução dos riscos e desastres e, digamos, a declaração de Sendai, que tem uma perspetiva de reduzir, de minimizar e, portanto, de atuar à anterior, se quisermos, perante os eventos, tem uma mensagem importante. É, de facto, tem que haver um envolvimento e os políticos têm que se comprometer com esta questão. Penso que é uma das mensagens que, neste momento, são transmitidas, precisamente, pela própria declaração. E há três palavras, no fundo, dentro daquilo que são as prioridades que os professores também ao menos falaram de manhã. E agora, a primeira publicação também abordou esta questão. Nos princípios orientadores e depois nas metas globais. Mas nos princípios orientadores há três palavras que são fundamentais. A responsabilidade, a coordenação e o nível local. ou seja, a responsabilidade dos órgãos e membros do Estado, e que tenham responsabilidade diretamente na defesa e proteção das pessoas. A coordenação aos diferentes organismos, e já vamos ver um exemplo, de facto, como é que, por vezes, a coisa não funciona. E, de facto, a importância que têm, digamos, e aquilo que temos que assumir sobre os desastres e sobre os riscos das catástrofes ao nível local e a forma como temos que, de facto, atuar ao nível local. E, digamos, tudo isto a tirar estas três palavras que são fundamentais. de facto, os grandes autores indicam que há uma tendência, por exemplo, para o aumento dos riscos hidroclimáticos, ou seja, dos fenómenos hidroclimáticos, e, de facto, aquilo que esteja associado, sejam os ciclónios, sejam, por exemplo, as inundações. No caso da nossa legislação e na lei da água que deriva da diretiva e que já aqui foi abordada, está lá, por um lado, a importância da gestão da água, a importância da qualidade da água e as medidas de proteção contra as cheias e a obrigatoriedade de implementação de medidas de conservação e a recuperação da diretiva geográfica. Todos nós conhecemos isto, todos nós sabemos. E, naturalmente, como disse o professor Alexandre, em circo, o ciclo de seis anos para os planos de gestão, digamos, das regiões geográficas. Mas, também está lá um aspecto importante e que toca aos autárquicos e que responsabiliza diretamente os próprios autárquicos, que é, de facto, como agentes com responsabilidade para a implementação de medidas de conservação e reabilitação da rede geográfica, como é que aos municípios nos aglomunizados urbanos ou, digamos, aos proprietários nas frentes que confinem com a rede geográfica e, depois, aos geolimimos com competência tão legada ao próprio. Ora, a par disto, o que é que nós ainda temos, se quisermos, que é o decreto-lei que vai estabelecer as orientações para o plano de risco de inundações e que diz que os mesmos têm que se articular com os diferentes planos. Logo aqui, as coisas começam mal. Porquê? Porque acabou, agora, a consulta pública do plano de risco de inundações para as diferentes regiões geográficas e diz que tem que se articular com o plano de risco de inundações do âmbito municipal. Ou, melhor, esse tem que receber informações de um plano que está mais assim. É que os municipais estão feitos. Como é que eles vão, naturalmente, articular com um plano superior que agora já em consulta, ou também não agora à consulta pública. Logo, de facto, o sistema, a lei pode estar muito bem estabelecida, muito bem construída, mas falta, claramente, depois, a equimática do sal e a forma como fazemos as coisas. Mas o aspecto mais importante de tudo isto é que, da lei da água, obriga que, anualmente, cada um dos intervinentes que tenham responsabilidades tenham que fazer a reabilitação ou a recuperação se fizermos a limpeza ou a obstrução das linhas de água, incluindo os municípios. Ora, sai geralmente do edital, emanado por cada uma das administrações de agilidade geográficas, e estabelece um prazo até 30 de setembro, para que isso possa decorrer. Eu fui à Autarca e cheguei a receber o edital pós-prazo. E até me lembro que houve um ano que ainda pedi aos serviços da freguesia para solicitar o edital para o poder fixar, no que é este costume, porque não tinha sido enviado. mas o edital aqui não basta. As administrações geográficas podem emitir dez editais diferentes sobre o mesmo assunto. Primeiro, não há como serviço eficaz de fiscalização da rede geográfica. Começa logo por aí. Portanto, as questões de limpeza ou obstrução não se fazem, porque naturalmente deixa-se andar. também, de facto, não funciona acima de fiscalização. Depois, as intervenções de troca de geográficas são caras. São caras. Os dinheiro. E, ou se se corra o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, por vezes mal divulgado, ou sai dos orçamentos das autarquias. Como, geralmente, esta questão não dá votos, e dá mais votos do papel que ao gimnasio esportivo ou ao parque infantil, faz-se antes o parque infantil e o pavilhão esportivo ou outra obra qualquer que tenha direito a ir na oração e falam na minha experiência e com a ligada fluida autarca. Porque, de facto, é isso que as pessoas querem. As pessoas do horro-plano de facto o noro-e transbordar e a casa foi inundada. Isto também tem que ver com que há uma mudança mentalitária das autarcas que, objetivamente, nos seus orçamentos, no plano de orçamento, tenham que ter uma rúbrica específica para este agente. e, de facto, há outra esfera que é as competências das câmaras, as competências das ferencias, do presente da câmaras, e do presente da agenda de ferencias. Estão definidas no regime jurídico que estabelece as competências das autorquias e das comunidades intermunicipais e na lei de base, digamos, da proteção civil. A IESA indica claramente qual é a competência do presente da câmaras, e a questão do regime jurídico, da estabilência, as competências das autarquias no que toca a gente desferencia e até lá. Proteção civil, indiscutivelmente. Competências materiais definidas, restam as competências materiais da junta. E, depois, as competências do presidente, da junta. E, de facto, elas têm que responder, têm que colaborar com as autoridades. A proteção civil tem que, digamos, estar disponível para isso. Passa-se aqui uma questão. Primeiro, os autarquias de fregues geralmente não têm este nível de informação. É logo uma falha. Depois, um outro aspecto. Diz ali que presidir a unidade local de proteção civil. A maior parte das freguesias não têm isto. Eu penso que também está aqui um colega que é autarquias de fregues. O óculos. Não existe. Isto são logo falhas muito grandes. Segundo, a maior parte das freguesias não têm meios para poderem atuar numa situação de emergência. Estou a falar disso. Humanos e equipamentos. Portanto, a lei está bem. Falta, de facto, depois, o complemento às competências das autarquias. Não existe. Depois, há um conjunto de entidades de facto do que atuam nesta época. E eu só por gisto seleto para dar um exemplo. Em que artigo eu sei muito mal. Eu, na minha freguesia, que era a freguesia de Souselas, passa ali na VNOR, naturalmente, também ali na Adrael. um dia chegou a Junta um fax informado. A Junta devia ter os meios, digamos, operacionais, ou estar à alerta de que ia passar um comboio que transportava mercadorias perigosas. Vinha despada. Eu fui ver as mercadorias, de facto, aquilo era produtos químicos. Não nos descrevo. Eu, primeiro, não sabia que tinha que ser informado. Não era assim, a minha admira. não sabia, não sabia que tinha que ser informado. Segundo, olhei para aqui, para o fax, e vou assim, o que é que eu faço? Só informava. E a natureza do transporte. Depois, eu ver melhor o fax, e o comboio já tinha passado há quatro dias de noite. Eu juro-vos que isto é verdade. E eu admiti, isto foi um lápis. Aconteceu. Bem, como eu fui ao Targa das Mandates, aconteceu mais cinco vezes. Ou seja, não é uma única vez que essa informação tenha chegado antes de passar o composto. Eu, da primeira vez, fiquei descansado, vou assim, escorrou bem, não é que o problema é nenhum. Portanto, a minha preocupação é que isto repetiu-se. Vejam bem, isto é importante, informar os autárquicos, desta responsabilidade, e a forma como deviam agir, para quem é que viu telefonar, e quem é que iam contactar. Até porque, naquele caso, ainda havia passejos neovadas, portanto, e agora um carro a atravessar, uma coisa que houvesse, um descarro de alimento. Portanto, isto é um exemplo de facto que sabemos quem são as entidades, sabemos as responsabilidades de cada um, está constituído, mas depois não sabemos a forma como nos articulamos entre nós. um outro aspecto. Isto aqui foi muito debatido, o sistema de vigilância alerta, e depois vamos perceber porquê, face a uma inundação de álcool. O sistema de vigilância alerta, está ali, digamos, a região geográfica número 4, está ali, a região do Mundo Ico, e a Bramilho, são as estações hidrométricas que não funcionam. facto, o sistema é importante, é necessário reformar as entidades com responsabilidades de proteção civil, deve recolher os elementos de natureza hidrométrica e hidrológica em cada um do rio, onde estão as estações, transmitiu a PAIAPA, é processado, colocado, digamos, disponível no SINIR, no Sistema Nacional de Informação e de Orquilhópolis. Veja um conjunto de veramente escaristado. Escolhar-se, pois não é estranho o que o professor referiu, se usar o menor momento do que aconteceu em Coimbra. O sistema não funciona. Se a rede não tem uma cobertura total, o sistema não pode, naturalmente, funcionar. Para chegarmos, naturalmente, a Coimbra. A Norte, a Coimbra, digamos, apontada no banho, é no banho, está apontada. A Norte, a Norte de Coimbra, isto é a bacia dos Foros, aqui vamos falar, e aqui é a bacia do Seire, do Eça. E o que é que temos no sistema de vigilância alerta? Isto é a regra gráfica de Coimbra. E então, o que é que nós temos? Existe, aqui o Seire, uma estação pão de helicópteros, se não me engano, no Caboclo, pão de uma hidrométrica no Correria, a Ponta Sud, o professor já falou, e todo o resto não tem bem nada. Ou seja, o Bais do Mondeiro está completamente descosto de chique, por isso o postou muito bem, daqui até 37 quilómetros até o estuário não é nada, uma bacia complexa como esta, que é dos Foros, não tem nada, e, de facto, e os toalhos do Mondeiro, como se pode ver aqui, dados da água, não tem nada, não tem nada, Ou seja, significa que, pequenas bacias que tenham problemas históricos de cheias, objetivamente, deviam ser monitorizadas. Como é que aquilo funcionava? Eu vivia em Sousábalos, o meu colega vivia em Vilela, e eu telefonava-lhe a dizer, olha, aqui a Ponta do Matoito, o rio já estava a ter na ponta. Daqui a duas horas, vocês têm água no Ribeiro de Vilela e vão ter água nos Foros. Era assim que isto funcionava. Ou seja, portanto, como estava à vontade, informava-lhe o telefone o meu colega para estar aberto. Isto não pode acontecer. Naturalmente. Centramos-nos na questão, então, a ocupação do Rio de Sousabalos. E dando dois exemplos, dois eventos que ocorreram. O Plano Diretor permitiu, isto é o de 94, que, de facto, o Bal fosse ocupado e a construção e se envisse a ocupação de território sobre o próprio Bal. Ora, sobre o próprio Bal, significa que se aproximou do Rio de Sousabalos, do Botão e do Rio de Sousabalos. ou seja, e esta ocupação antrópica, naturalmente, tem consequências. Passo seguinte, o Plano Diretor Municipal de 2014, o que é que vai estabelecer? Vai estabelecer a área de hidrográfica clínica. Nós estamos aqui, nesta zona. Este é o Rio dos Fóruns. Aqui passa, depois, o Botão, e se os delas foram o dos Fóruns, aqui é o do Lungal. São os que funcionam em regime torrencial, portanto, características claramente mediterrânicas. Um caudais muito pequenos, no verão, no inverno, com caudais de louco. E as áreas industriais, o Rio vai passar por aqui. E o Núcleo da Diretor Municipal, o que é que permite? De facto, as áreas industriais que estão aqui, possam ampliar nas zonas encostadas ao próprio Rio. Já tem problemas de nutrientes. Esta zona aqui, Drem, é uma zona de arrenais e de águas, também aqui para os fóruns. que vai dar para bem. Ou seja, de facto, estuda-se, planeia-se. Até foi feito um relatório muito bom pela professora Alexandre, que é uma professora lúcia, ou próprio em plano diretor municipal, mas depois, permite-se, que ainda se continua a construir em zona estadística. Este era o cenário que tínhamos no Rio dos Fóruns. Ou seja, já vamos ver a consequência. Isto foi uma obra brilhante do Ministério do Ambiente, que resolveu pôr comportas no rio, ou pôr comportas no assuramento e, portanto, de facto, dificuldades com o rio. Esta aqui também, era outra, e eu mandei arrancar as comportas, porque senão o rio galgava e não dava o centro da vila. Portanto, o resultado era este, era ele, já aqui a transbordar. Depois, passagens subdimensionadas. A zona dos Fóruns, de facto, em aterro, o taludo, obrigou a que esta passagem hidráulica fosse destruída no IC2, em função das cheias de 2006, e se gastasse aqui um milhão de euros numa nova passagem hidráulica. Porque, teoricamente, estava subdimensionada. A questão dos aterros, lá está a fiscalização, eles continuam a existir, estão lá. Toda a gente sabe que existe até na polícia alupial. Artificialização, isto foi obra também do Ministério do Ambiente, e outra coisa fabulosa que fizeram foi, esta é uma fotografia de 1941, o rio está aqui, aqui a seguir. Passa encostada a este terreno de chocos unidos. Estes chocos, não todos, mas os que restam todos, não fizeram esta obra lá, foi alterar o professor rio, subir-lhe a pota do leite, fazer este jardim, que é uma demonstração ambiental. E, o resultado é este, foi um choque. Esta é uma parte baixa de resultado, a rua da fonte fica podido não daria a que o destruir. Portanto, 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 isto, de facto, portanto, isto é um exemplo que havia nos bóruns, aqui foi mais outra intervenção fabulosa, foi do enxerdo ambiente, ou seja, são situações de obstrução, que resolveram fazer, vamos portar tudo. Então, portaram a obstrução em excesso, e as árvores também confinavam muito o rio, e as margens, e, portanto, eram importantes até para funcionar como escoponcha e para absorver, digamos, o pico de cheia. Portaram tudo, resultaram, o rio e o do que luscamos, para ter um estudo, por isso simplesmente ter colégios e arrucamentos. Passo seguinte, o baile da azanha agora fica, e não dá-lhe que o portáculo. Porque alterámos as margens, alterámos as motas, e, portanto, ele transborda mais facilmente. Portanto, tem que haver também que há uma responsabilização das autoridades que têm competência própria. Indo, digamos, já cheia de 25 para 26 de outubro, ou por hora de noite, 3 da manhã. 3 da manhã, e estão os fóruns sem água, na passagem superior sobre o IC2, o mesmo local, mais ou menos, e estão os fóruns para estar. Isto aqui assim, em São Salas, no Ribeiro, e por aí até. Esta, aconteceu às 3 da manhã. As 3 da manhã ligaram-me, eu saí de casa, e tive que atravessar o rio já a passar uma ponta, que era a ponta de Matoito, e olhei para aquilo e disse, não havia bombalho, não havia ninguém, nem que vamos resolver isto. qual foi, digamos, as decisões da altura. Foi chamar os funcionários da Junta, o executivo da Junta, e chamar o presidente da Associação Desportiva de São Salas, que foi buscar a direcção da Associação Desportiva de São Salas, Os treinadores deviam lá alguns e chamar o centro da Associação Desportiva e mais os membros da Casa do Poço Desportiva. Primeira prioridade, tirar as pessoas de casa. Segunda prioridade, tirar os bens de valor que foi possível para algumas famílias. Isto durante a noite. Segunda prioridade, começar a fazer cortes de desvio de água. E durante a noite e durante o dia, eu não tive ninguém da variação da guerra. Porquê? Como o IC2 ficou cortado aos fornos, como o caminho de ferro também ficou cortado ainda no norte, mas também passaram as outras áreas de televisão, como as televisões foram todas para os fornos, portanto, o Quartal General foi montado onde? Nos fornos. E eu liguei e perguntei para os senhores, não vem ninguém. Ah, e se isto está orientado porque a gente já sabe que o Presidente da Junta orientou isso? A resposta, ah, não se chega a Souselas que as estradas estão cortadas. Também era mandado. E eu disse, não, hoje em dia, é simples. Os senhores vão direto a Taveiro, apanham a autostrada, saem na Melhada, bem, por se a gente morde, deixem a Azoparria, não, isto não é Souselas. Portanto, até existe um percurso de facto, como é que se chegava a Souselas? De facto, pela Estrada Nacional de 1896, não podia passar. Quero dizer que isto, de facto, se não fosse, por lá, a solidariedade entre as populações, entre os vizinhos, a questão da vizinhança, se não fosse o facto de termos mobilizado três coletividades de Sousa. E, de facto, os dirigentes dessas coletividades eram mobilizados. O Presidente da Associação de Sousa foi extraordinário. Nós não tivemos um carro de bombeiros, um barco, tivemos uma série de barros cortados. Um deles só pediu cinco barros, se houvesse uma situação de emergência. Durante o dia, fomos logo com a Inéu, vai ser da manhã, nos tornámos a telefonar, digamos, empresas no Magnus, ao fim desse dia, estavam estradas todas desbloqueadas. Bem, agora ponho-se aqui uma questão. Como é que eu fiz as contratações das empresas? Não cumpri o código da contratação pública, como é evidente. Como é evidente? Como é evidente? Não havia forma, não é? porquê? Porque também estas coisas não são salvadoradas, por exemplo, ao nível de uma freguesia. E eu tenho aqui até um levantamento do que foi feito na situação da freguesia de Souselas, estas que foram estradas cortadas, aqui foi a Torre Vialela, ou seja, a Linha do Norte e o acesso ao IP3A1, depois as outras estradas municipais. Estes tiveram, digamos, três localidades isoladas, Souselas tem episódios canabiais, legais, são a quinta portuguesa, Souselas sendo histórico completamente, barros do Torre como é Almeiras de Azenho. Tiveram galgamentos de pontos de 13, uma freguesia toda, em Lela de 13. Habitações 60 completamente inundadas, algumas delas destruídas, dois comércios e uma indústria, 20 deslocados. Habitações aqui foram menos, mais comércios e indústria, 10 deslocados, isto foi o número de cortes de estrada, uma etapa, digamos, isto foi quanto a junta gastronômica. E que fez um relatório que precisava de 230 e tal mil euros. Aqui, as intervenções em Lela rondaram os dois milhões de euros, porque a Câmara também fez uma passagem hidrálica, e outras intervenções mais que muitos de Lela. Ou seja, mas se nós formos ver o slide anterior, um trabalho que fizeram com o professor Alexandre e com o professor Lúcio e com a GEO que comportei, o maior número de pontos críticos é que tinha de aliviança sobre elas. Na freguesia sobre elas. Foi, digamos, que tínhamos de intervenção a menos favorecida. posto isto, a junta de freguesia resolveu fazer uma coisa. Vamos fazer um relatório e vamos mandar para as entidades como temos. E dentro de um relatamento, enviámos, inclusive, para o Ministério do Ambiente, enviámos o relatório dos cursos que são uma par, todo caracterizado e com fotografias e tudo mais. Ao fim deste tempo todo, logo, de imediato, 2006, e apresentámos, de facto, o relatório detalhado. A primeira questão, segurança social não tivemos lá. Ou seja, a ser ao lado só da parte da Câmara, passado duas semanas e meia. Eu sou hoje deslocado. A Segunda Social de Bíblia dizia, falem com os serviços sociais da Câmara. Os serviços sociais da Câmara e o Senhor não apresenta a ajuda. Ó, vocês acham que têm lá 10 mil euros para o funcionamento ou utilizem esse tempo e deixam de contato. E, portanto, conclusão, resolveu a ajuda de freguesia com o Centro Político Social Social. Toda a gente desresponsabilizou-se. Mas o pior estava para vir. Foi aqui. Isto era a rua do Lagar. O rio cortou, encostou à estrada, caíram alguns carros aqui no rio e já era um período de pó cheia. Aqui, em Lagar, foi destruído. Ao fim de 3 anos, não estavam os munos feitos. Um dia vinha uma cheia e morria lá alguém. O que é que o Presidente da Júnia resolveu fazer? Reino o Executivo e decidiu fazer um muno de proteção. até porque teve que alargar, teve que trabalhar bem aqui e assim, porque a estrada estava a escavar. Em 2009, em Setembro, para aí, três semanas antes das eleições, eu era candidato outra vez, não sei se foi por isso, um processo, a data foi uma data estranha, um processo contra ordinação, um processo contra a junta de freguesia. Eu comecei a olhar para aquilo, olho, mais 10 mil euros, assim uma coisa. Eu tinha feito uma obra de proteção ao rio não licenciado, mas há banco. É aqui uma coisa bem arranjada. O que é que eu fiz? Desenamente, a CCBR, não, a Administração do Arugênio do Grácio, que disse, ah, não é possível. Os senhores até podem aplicar o apoio, mas a gente vai pegar as faturazinhas todas e vamos enviar vocês. Porque nós enviámos um relatório das 6 de outubro de 2006. Até hoje os senhores não fizeram nada. E, portanto, os senhores vão pagar a obra. Se morrer alguém ou se ferir alguém, os senhores vão ser responsabilizados. E nós avançamos num processo contra os senhores por omissão. Não. O nome do diretor ao diretor foi de uma simpatia extraordinária. Foi de uma simpatia extraordinária. Ainda fui elogiado, atenção. A dizer que, olha, basta mandar uma memória descritiva do mundo. O que é isso? E eu? Melhorámos um bocadinho. E queremos lhe agradecer porque é bom o trabalho que fez é de pena que nem todos os autarcas façam isso. Estado, parabéns. Eu fiquei claramente todo inchado. Maravilhável. Uma coisa fabulosa. Como é que se passou de um processo de pontuação contra a junta para depois fazer um teleferima destes? De fato, realmente há algum. O teleferima, mas é um risco. O que estava a dizer é que estamos adiantados no tempo e tem que passar para as colunas. Olha, para terminar, vamos lá para os finalmente. O temporal que houve, isto foi o ciclone Golgi, não é? Em 2013. E até aqui se vê, de facto, os jornais desenvolveram o acontecimento da cidade, as freguesias vêm aqui assim. Eram 31, tiveram-se uma coisa. Mas, de facto, o nome psicologente, duríssimo. Bem, aqui, mais uma vez, tivemos que socorrer dos nossos membros. Eu cheguei a vir a Coima, ao portal de vias, só para os bombeiros, falar com o comandante, mais a minha esposa, e disse-me, olha, o senhor é da Reis de Meios. Eu tive uma resposta. Há, temos um problema, temos a cidade, o mirado, ao contrário, igual que estava a ser sincero, naturalmente, só lá para o fim de tarde. Eu tinha o IC2 portado, tinham uma série de estradas, digamos, portadas, e, de conclusão, tive que resolver o problema. Isto é uma comparação que foi o ciclone de 1941, que arrancaram 230 mil árvores, aqui, no Conselho de Coima. Na Frega de São José, foram 500 javos por quilômetro quadrado. Foi bastador. Neste, foram 31,72 javos por quilômetro quadrado. Nós fizemos um levantamento. Tivemos várias estradas cortadas. O IC2 tem cortado mais de 12 horas, sem se a gente mora. E, aqui, por isso, simplesmente, teve que ser a Junta de Freire, que já resolveu o problema. Em Gui, eu pensei que fosse só eu. Então, o que é que eu fiz? Dividi isto por setores. O setores, o que ficou o Presidente da Junta, responsável, o Norte, o Tesoureiro, que era do lado, e o setor, digamos, ocidental, ficou a coordenar o secretário da Junta. Liguei ao meu colega, de Albaluguês, e ele também me disse a mesma coisa. Olha, nós é que resolvemos o problema. Ele, digamos, não foi tão violento como aqui. os tragos, mas, de facto, isto é como os tragos. O ponto importante é, digamos, e aqui houve a população a cortar. Ou seja, quem tinha motosserras, veio para a rua e foi sempre desastrado. Portanto, não foi só... Não precisámos de contratar empresas. E, portanto, este é um aspecto que tem que ser valorizado. O fato de isto ter impactos ambientais, que realmente não são analisados, só se se controlizam os sociais e os económicos, qual foi a população deslocalizada, quanto é que custou de estrago de infraestruturas, e depois, claro, há sempre a avaliação política. De facto, este aspecto iria também ser avaliado de uma forma mais rigorosa e que, portanto, normalmente ficam em termos sociais e económicos. Naturalmente, em termos de conclusão, estamos perante uma situação de alterações, digamos, globais, de maneira climática, ou por deteriorações de uso do solo, ou por uma operação indebida do solo. Essa operação indebida do solo aumenta o risco e a exposição e a probabilidade das preocupações, naturalmente, há uma tendência para fenógenos por exemplo, chuvosos, e um efeito maior, digamos, pela natureza da operação tráfica nas bacias, são coisas que todos nós sabemos, mas, como foi, digamos, aquilo que é a operação de território e o planeamento continua a ser indevido, senão não tínhamos, digamos, situações como temos tido ultimamente. Ou seja, o facto de termos ajustamentos do território, mas continuamos a ocupar o território mal. É, de facto, uma realidade. E depois, quando a gente fala que tem que ser reabilitada a rede geográfica, por exemplo, a Minoísa Cheia, tem que ser reabilitada, mas depois não se faz programas globais, por exemplo, para a rede geográfica de clima. Total. Ou seja, programas de limpeza, de obstrução, reposição de motos, de margens, a recuperação da rede geográfica, manutenção dos sistemas de treinagem operacionais, pescando, digamos, ver como é que estão a funcionar as passagens hidráulicas, se são obstruídas, se não estão obstruídas. Ou seja, atua-se muito sectorizadamente, quando, de facto, podíamos ter um plano mais abrangente e mais global. Depois, já se falou aqui, o sistema, digamos, de vigilância e alerta geográficos, não se pode limitar aos jantarivos. De facto, aquelas vacinas mais pequenas, que tenham problemas, objetivamente, têm que estar abrangidas por este sistema. A informação no portal do de cedido. Ou seja, a informação, devemos nunca utilizar a informação e torná-la o maior número possível de pessoas. Se cada um de nós for consultar o cedido fica desiludido, porque é difícil de consultar. O facto, o cidadão comum não tem alguma dificuldade a mexer neste portal a consultar. A questão da fiscalização, o nível de melhoria de informação, digamos, à população é fundamental. E a existência de fundos de assistência e socorro à recuperação é um aspecto também fundamental. Os planos de orçamentos de alteração de câmara ou freguesia, de ter uma rubrica orçamental específica, de zero, com dotecação financeira, nem que fosse dotecação, digamos, residual, pois pode haver uma revisão ou uma alteração orçamental e ser reforçada. Para situações de, digamos, de desastre e calamidade, a articulação entre as entidades deve claramente ser melhor. E um aspecto que é fomentar e promover medidas de alteração da própria população. Eu acho que este é um aspecto. E dar mesmo formação em questões de proteção civil à própria população. Aumentar o nível, não só de informação, mas também os números disponíveis ao nível de freguesia, por esta capacidade da resposta e por estar mais próximo dos cidadãos e das populações afetadas. E, naturalmente, de facto, há um aspecto que é... Eu posso, na minha freguesia, ter funcionários. Eu posso colocá-los a trabalhar numa situação dessa. Mas eles não têm formação na área da proteção civil. E deviam ter. E deveriam ter. Obrigado. 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 Obrigado.